De volta, vamos retornar à Academia do Palmeiras, onde quem fala agora na seleção brasileira é o Savinho. E pelo que o terceiro espera da gente, pode ser que sim, mas a gente vai trabalhar durante o tempo que a gente tem e vai para esses dois jogos, para tentar esses três pontos, para a gente conseguir subir na classificação. O Savinho, Edgar Alencar, da Globo. Vou insistir no tema da primeira pergunta do Rodrigo, que isso também, quando você falou para a CBF, uma frase legal que você fala em ser feliz dentro de campo. E até o futebol, que é agressivo, que é ir para cima, tudo a gente vê no clube e também espera aqui na seleção. Mas com essa pressão, é uma seleção que vem de derrota, que tem mais derrotas do que vitórias das eliminatórias. É possível, é mais difícil mostrar essa felicidade e ir para cima com essa situação da seleção, Savinho? Cara, depende muito do momento, mas eu acho que não. E a gente vai trabalhar muito, como eu falei, durante o tempo que a gente tem, para mostrar isso dentro de campo, a felicidade. Mas eu creio que sim, que a gente vai retomar a nossa alegria dentro de campo, a nossa vontade, a nossa vontade de vencer. Savinho, aqui, boa tarde, tudo bem? Rubem Júnior, da Itatiaia. Você mostra um amadurecimento muito grande atualmente, pela sua idade. Pelo que o Atlético representou para você, gostaria que você comentasse também no seu momento da sua carreira. Ah, cara, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Atlético. Estava com o Rodrigo Caetano, no Atlético Mineiro, quando ele estava lá. Me ajudou muito. Gratidão por ele. E agora eu estou aqui com ele na seleção. O Atlético, ele abriu as portas para mim quando eu era novo. E deu um andamento até eu seguir meu rumo para a Europa. E o momento que eu estou vivendo hoje, eu fico muito feliz. Só agradecer a Deus também. É fruto de muito trabalho no dia a dia, que eu trabalho muito, durante ali no clube. Então, só agradecer mesmo. Savinho, aqui atrás, Thiago Rabelo, tudo bem? Aqui, ó. Aqui no fundo. Savinho, desde que você mudou para o City, mudou muita coisa no seu futebol. Você está com o Guardiola, para muitos, o melhor técnico do mundo. O que você aprendeu nesse período, dentro de campo e também fora do campo, com o Guardiola e nessa nova vida na Inglaterra? Cara, eu acho que estou dois meses com o Guardiola, no futebol inglês. Não deu para me ver muito o que eu aprendi, mas com certeza vou aprender. E estou ouvindo muito ele e meus companheiros ali dentro do clube para me aprender. E quero ajudar muito a Manchester City, meus companheiros ali dentro de campo. E normalmente...